Após ser algo de crítica em um decreto da causa animal, o vereador Moisés Luciano Perlito explicou que cometeu um erro ao aprovar uma moção de aplausos ao campeão de roteiro. Foi um erro, sim, da minha parte, eu não analisei, não percebi, foi em entrada de última hora. Mas não é isso que mostra quem eu sou, aquilo que eu acredito, aquilo que eu venho pregando e lutando, né? Não é isso, porque eu luto pelos animais, tá? Eu luto pelos animais na cidade de Taubaté. Eu errei, eu confesso pra vocês que eu errei. Não sou contra, eu não sou a favor de rodeio e nem de vaquejada. Votei sem perceber, mas tudo bem, é errando que a gente aprende, né?